Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje é aqui pra gente jogar com o nosso querido trapaceiro Nosso K-popper E hoje a gente vai fazer uma buildzinha muito, 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 muito apelona pra ele Ele é um killer, na minha opinião, um killer mais fraco do jogo, certo? Ele tem um controle de mapa péssimo por ser 4.4 Ele é muito calterável por qualquer estruturazinha um pouco mais alta Como o Jungle Jeans, a própria Sheck, certo? Mas ele é um killer que eu julgo divertido de jogar quando a gente derruba o pessoal na faca Eu acho gostosinho de jogar com o K-popper, velho E hoje eu tô trazendo aqui uma build específica e dois complementos de addons Que deixam ele muito, muito, muito apelão, certo? Então eu vou falar pra vocês aqui os complementos de addons e a buildzinha rapidamente E vamos pro vídeo que foi um vídeo zaço Bora lá, velho Obviamente, Corrupt Intervention pra não tomar aqueles dois geradores no começo da partida Os três geradores mais distantes de mim são trancados por 120 segundos no começo da partida Feitiço arruinar Cada vez que o sobre-event deixa de trabalhar no gerador O gerador começa a regrair de 200% mais rápido da sua velocidade normal Pra gente poder ganhar um fôlego aí com geradores, certo? Todo mundo sabe que o nosso querido Trickster toma gerador adoidado, né? Tô levando o Undyne pra gente fazer com que este rune não caia tão rápido na partida Cada vez que alguém tira um Totem enfeitiçado, o Undyne sempre vai no lugar E caso alguém passe na frente de um Totem apagado Ou o Undyne até mesmo começa a fazer esse Totem apagado Eu vou estar vendo a hora dessa pessoa por alguns poucos segundos, perfeito? E tô levando o Enganei e Você Que é um perkzinho que eu acho muito, muito, muito interessante Para o nosso querido Trickster Pra não ficar perdendo muito tempo na check Que principalmente que é onde ele mais passa dificuldade, cara Então cada vez que eu pulo uma janela Essa janela é trancada por 16% Sem falar que eu pulo 15% mais rápido Essa janela também com este perk Eu uso addons Eu tô levando dois addons muito fortes Que é o que o pessoal main trickster usa e usa muito Que é o addonzinho álbum à beira do renascimento E o outro addon single em pedaços Que que esses addons fazem, João? Vamos lá O álbum à beira do renascimento As lâminas se quebram ao atingir o cenário Causando 50% de laceração sobre eventos próximos E o outro, as lâminas perfuram sobre eventos Todos sobre eventos subsequentes atingidos Ou seja, caso esteja eles meio que enfileirados Subsequentes atingidos pela mesma lâmina Recebem 50% de laceração Então vamos ver que um amiguinho tá tentando salvar o outro do gancho Começa a tacar faca, tacar faca Mano, vai começar a aumentar muito a laceração dele E esse cara que acabou de sair do gancho já vai tá com 50% basicamente Então vou dar muito, muito dano Caso estejam muito próximos a esses sobre eventos, certo? Grande abraço, não esquece de descer a descrição Clicar no primeiro link Link das lives pessoal na Twitch Né, tão rolando aí Rolou a livezinha aí com o Pinhead Espero que vocês curtam as próximas Um grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Valô, falou e eu fui! Tamo junto! Mapa aberto, mapa aberto, mapa aberto Por favor, mapa aberto Mapa aberto Mapa aberto Não vem com Hawkins Não vem com Larrys Não vem com, pelo amor de Deus Midwitch Ok, vai Não é um mapa tão ruim assim Vamo lá Olá Ok Os cara caiu extremamente rápido, velho Todo mundo machucado é o que eu preciso, velho Mano, eu poderia simpar e meter um slug já de começo nessa partida aqui Esse pau já meteria um slugzinho de começo, já Beleza Todo mundo machucado é o que eu preciso, velho Talvez dois ganchos Ok, levantaram o cara ali Eu só posso perseguir um de cada vez, né, mano? Então Eu acho que eu vou voltar lá no gancho Porque essa mina vai tentar salvar E eu vou ter duas pessoas machucadas lá Na verdade eu tenho todo mundo machucado, né? Olha lá O que eu disse? Na verdade os quatro, né, estão tentando salvar Ok Ok Ok, 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 ok Ela vai tentar quebrar o gancho? Não é uma boa escolha Falei que não era uma boa escolha A não ser que tua caixa de ferramenta fosse muito boa, velho Você vai cair de novo, hein, mana? Deixa eu ver se eu consigo usar o meu coisa aqui, velho Bora Droga, mana Essa mina aqui tem Dester? Ela foi ela que foi pro gancho? Foi ela que foi pro gancho, cara Que droga Preciso recarregar Deixa ela que o pessoal vai começar a resetar agora, velho E eu preciso muito recarregar minhas faquinhas Ok Erraram uma cura, eu acho Olha lá Espera um pouco Visão Meu Deus, eu quero espirrar, velho Meu Deus Caramba, cara Sete facas Só tinha que acertar mais uma Quase que eu não acerto Deixa eu botar esse cara pra cá Eu preciso recarregar de novo, velho A princípio eu tô mantendo uma... Quer dizer, eu tô metendo uma puta pressão Como eu não tenho barbecue, eu não tenho informação nenhuma de onde o pessoal tá, mais ou menos Ok, tomei o primeiro gen Achei que tinha essa pallet game Ok Esse cara não foi pro gancho, né Esse aqui eu só tinha dado uma porrada e largado ele, né Eles tão curando bem rápido agora Deve tá em dois lá se curando É, eles tão em dois lá se curando, mas não certeza Sabia, eu tinha ouvido alguma respiração aqui do meu lado, velho Espera aí Vamos lá então Vamos lá então Oi 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 Vocês viram essa teleportada que o pessoal deu? Oh Eu não entendi nada agora, velho O que foi isso? O que foi isso? Dead Hard Ok Essa mina morre, velho Ai, eu tenho Coisa, né Eu botei um morizinho só pra ficar mais bonitinho O vídeo, velho Vamo lá Mano, minha melhor partida de Trickster Em 50 anos Ok Essa que eu acabei de matar, se eu não me engano, é uma streamer, velho Eu não tenho certeza Sabia... Mano, alguma coisa me dizia que o pessoal tava se curando aqui, velho Tu joga tanto de Survivor que tu sabe mais ou menos onde é que o pessoal vai querer se curar, tá ligado? Caralho, mano Sai daqui, desgraça Para de colar em mim, velho Eu não consigo ver nada quando cola assim Vem cá, pela bundinha Eu, tipo assim, só pensei Mano, se eu fosse um sobrevivente, onde é que eu iria me curar? Num local relativamente afastado e que não tem gem pro killer patrulhar Não deu outra, aqui não tem gem pra patrulhar, tá ligado? Por que que o killer iria ali, né? O maluco terminou esse gem Eu preciso de... Faquinhas Faquinhas, 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 faquinhas Só tô seguindo essa mina porque eu quero pegar a faca aqui dentro Beleza, vou dar um hit e vou recarregar Ok Tô ouvindo alguém gemer aqui Nossa, velho Eu muito tô ouvindo esse cara gemer Péssima escolha, velho Já posso morrer esse cara também Vamo lá Uau, Kanda Belo vídeo, hein, merece muito like, hein Eu como o mais forte do Trickster, cara É o combo que deixa ele Tecnicamente não tomar muito pau, né Porque dependendo do pessoal, ainda assim, esse combo não é suficiente Tô ouvindo passos Nossa, cara, meu fone tá pegando o passo lá da... O cara tá correndo no outro mapa e eu tô ouvindo O cara tá aqui ainda? O cara tá aqui ainda, velho Tá merda, velho, eu não vou conseguir apertar o cara aqui Foda-se, vamo apertar W aqui e ganhar essa pallet logo Tiraram meu andar, hein Só tem duas facas aqui, velho Tomara que ele queira dar mais uma volta, velho Só pra ele tá dando de cara com o bumbuzo Ele vai Ele vai muito Ô, droga Quase Só que tu tá estomando um pau absurdo com o Trickster, né, cara Tu não tem que dar Tá dando te bag, não Agora tu cai, velho Não tem nem o que tu fazer aqui, mano A não ser que tu ache essa pallet God aqui Ela achou Já posso dar more nessa mina? Não Eu queria pelo menos três mores, cara Me contento com dois, mas queria pelo menos três Põe, Will Exato Não Não fode que o cara tinha BT, velho Eu já tava dando como Como acabar dessa chase, velho Acho que ele não vai tentar, mano Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo Foi uma partidaça, eu não vou tentar o 4K Só bora Vamos de 3K Poderia ficar enrolando aqui pra tentar o 4K, mas Não tô com paciência, mano Senão o vídeo vai ficar muito grande E eu acho que esse cara esqueceu Que eles botaram a Dom pra nascer dentro da Sheck, velho Bom Olha lá, eu vi o cara lá Quatro mores, então, no vídeo? Quatro mores? Vale muito o like aí? Caralho Olha o God, hein, mano Viste como é fácil o Lupão Trickster 4.4, né, mano? Agora o coisa vai me dar uma ajuda Agora o coisa vai me dar uma ajuda Caraca, que vídeo-zaço, velho, que vídeo-zaço, mano, pelo amor de Deus, que coisa doida, hein? 6, 6, 3, 9, é, eu acho que tava jogando junto, né, pela coloração dos santos, 32k, mano, 8k, 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 2 pip, nossa, não foi 2 pip, eu fazendo tudo iridescente, por que que eu não fiz iridescente, mano? Se não é sobrevivente que eles te ajudarem, é só porque eles conseguiram resetar ali, mano? Tchau, tchau!